Simão, simão, show de bola, viva, uuuuuh Bora, Rui, 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 Rui Gente, a manhã vai dançar, volta pra gerar O forrozinho tava bom demais, chama na pração, a gente chama no piseiro Gente, a manhã vai dançar, se revolando, volta pra gerar O forrozinho tava bom demais, chama na pração, a gente chama no piseiro A chama na pração, a gente chama no piseiro Paraparabá, 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 paraparabá Tô chamando a tração, a gente chama no piseiro Segundo meu mestre, o chão tem trás Show de bom, vim bom Vamos jogar as trovas, nossa, ali, menino Bora, Rosia Cheguei no papo, tem a nega pra dançar Se rebolando, volta pra gerar No fornozinho tava bom demais Tô chamando a bração, a gente chama no piseiro Cheguei no papo, tem a nega pra dançar Se rebolando, volta pra gerar No fornozinho tava bom demais Tô chamando a bração, a gente chama no piseiro Para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para Paraparapá, paraparapá Paraparapá, paraparapá Paraparapá, paraparapá Chama na versão, a gente chama do piseiro Sérgio, eu vou me derrubar pra você Volta a bolsinha, só derrubando Se a vaqueja até amanhã me acompanha Quem quiser vou passar na água e tomar um litro de grego Uma lata de pinto também não pode faltar Um barra de cachorro pode me acompanhar Vem, 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 pra nós ver essa hashtag Minha vaqueja até amanhã me acompanha Quem quiser vou passar na água e tomar um litro de grego Uma lata de pinto também não pode faltar Um barra de cachorrão pode me acompanhar Hoje tem tá todo mundo convidado Eu já chamei, vem, vem, vem E hoje tem Vou tomar um ano da peste Vou beber um ano daquelas para nós ver essa hashtag Hoje tem tá todo mundo convidado Eu já chamei um ano em dois dias de quem E hoje tem Vou tomar um ano da peste Vou beber um ano daquelas para nós ver essa hashtag Bora de mais sucesso Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido Chama! Show de bala! O nome dele é Chicão Teclas Swing tá aqui meu irmão Chama na pressão 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 Bora dançar Chama na pressão Chama na pressão Chama na pressão Daqui a pouco o senhor tá bonza Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Me chamou pra nocavar Até ontem a noite Fizemos amor da rede Só tinha o armado e as paredes Tamo se juntando agora Tamo comprando as coisas Fogão e geladeira Cama que eu comprei na OLX Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Hortobon Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Hortobon Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Hortobon Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Me chamou pra nocavar Até ontem a noite Fizemos amor da rede Só tinha o armado e as paredes Tamo se juntando agora Tamo comprando as coisas Fogão e geladeira Cama que eu comprei na OLX Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Hortobon Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Hortobon Eita, amorzinho bom Show de bola pra você! Mais sucesso! Show! Oi, gatinha, me diz onde eu tá Tô lavando meu carro, passou já pra te pegar Abri o porta-mala daquele mesmo bar Bota forró furando é dois pra lá e dois pra cá Noite, amor где Eita, piga E Leon, me diz onde eu tá Tô lavando meu carro, passou já pra te pegar Abri o porta-mala daquele mesmo bar Bota forró furando é dois pra lá e dois pra cá E o que? E é no meu lobola, que a gente bebe tudo e da vida até umas horas No meu lobola, é no meu lobola, boa bem reladinho, no escurinho, nós namora No meu lobola, é no meu lobola, que a gente bebe tudo e da vida até umas horas No meu lobola, é no meu lobola, que a gente bebe tudo e da vida até umas horas No meu lobola, é no meu lobola Oi gatinha, me diz onde tu tá O lava no meu carro, passou já pra me pegar Abri o porta-mala, naquele mesmo bar Bota a forró, alforando, é dois pra lá e dois pra cá Vem! E é no meu bobola Que a gente bebe tudo e dá virote até o anzão No meu bobola, é no meu bobola Com a benjela de um misturinho, nós namora No meu bobola, é no meu bobola Que a gente bebe tudo e dá virote até o anzão No meu bobola, é no meu bobola Com a benjela de um misturinho, nós namora No meu bobola, é no meu bobola Para de mais sucesso! Não vá cair agora não, só amostar Chegou uma mensagem, bora ali no vasinho Passei na casa dela, ela subiu na minha vez Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, nasci, foi meu amor Com o boy da Rai Luz, a gata se mandou Nenhum espetinho dela terminou Com o boy da Rai Luz, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o ronco do motor Com o boy da Rai Luz, a gata se mandou Nenhum espetinho dela terminou Com o boy da Rai Luz, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o ronco do motor Eu tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, nasci, foi meu amor Com o boy da Rai Luz, a gata se mandou Nenhum espetinho dela terminou Com o boy da Rai Luz, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o ronco do motor Com o boy da Rai Luz, a gata se mandou Nenhum espetinho dela terminou Com o boy da Rai Luz, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o ronco do motor Uuuuuh Se chorou Choribor Choribor Bora lá Ela não tá roubando, nem matando Só tá garantindo pão E não pediu sua opinião De cama em cama, espaiando alegria É investimento com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai me entender Chama Chama Show de bola pra você Pra você curtir Rancho Gastrobar Show O que vai você Ah, é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal, é porque nunca aprovou Ela não é rapariga, é vendedora de prazer Basta uma hora de serviço e você vai me entender Ela não é rapariga, é vendedora de amor É porque nunca aprovou Ela não é rapariga, é vendedora de prazer Basta uma hora de serviço e você vai me entender Chama! Eu conheci uma novinha que o nome dela é Raimundo Eu saia na sexta-feira e só voltava na segunda Pensa uma novinha como é safada Não pode ver paredão que já quer mexer Eu conheci uma novinha que o nome dela é Raimundo Eu saia na sexta-feira e só voltava na segunda Pensa uma novinha como é safada Não pode ver paredão que já quer mexer a raba Oh, vem cá Raimunda Oh, vem cá Raimunda A novinha é safada, mas é gostosa de bunda Oh, vem cá Raimunda Oh, vem cá Raimunda A novinha é safada, mas é gostosa de bunda Uéu, divulgações, por liga, cê deixou Bola e Torres cantou Eu conheci uma novinha que o nome dela é Raimunda Saia na sexta-feira e só voltava na segunda Pensa uma novinha como é safada Não pode ver paredão que já quer mexer Eu conheci uma novinha que o nome dela é Raimunda Saia na sexta-feira e só voltava na segunda Pensa uma novinha como é safada Não pode ver paredão que já quer mexer a raba Oh, vem cá Raimunda Oh, vem cá Raimunda A novinha é safada, mas é gostosa de bunda Oh, vem cá Raimunda Oh, vem cá Raimunda Oh, vem cá Raimunda A novinha é safada, mas é gostosa de bunda Oh, vem cá Raimunda Oh, vem cá Raimunda A novinha é safada, mas é gostosa de bunda Bola e Torres cantou A novinha é safada, mas é gostosa de bunda Esse rabo na marca do carro, quero ver Cavalo selado, caminho a espora Balança a curral, minha vez é agora Para a batisteira e me entrega Esse rabo na marca do carro, quero ver E o combustível do vaqueiro é um litro de derro Tem que beber no gargal Oh, o boirão fica aí, bebe E o combustível do vaqueiro é um litro de derro Tem que beber no gargal Oh, o boirão fica aí, bebe Se tem bolão, eu tô no meio O vaquejador, eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No meio do desmandeio Se tem bolão, eu tô no meio O vaquejador, eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No meio do desmandeio E o combustível do vaqueiro é um litro de derro Tem que beber no gargal Oh, o boirão fica aí, bebe E o combustível do vaqueiro é um litro de derro Tem que beber no gargal Oh, o boirão fica aí, bebe Eita, porrozão, vai descendo, vai trabalhar Isso é show de bola pra vocês ao vivo Vamos só começar nos trabalhos Cavalo, tra issues, vazsta E o combustível do vaqueiro é um litro de derro Tem que beber no gargal Oh, o boirão fica aí, bebe E eu combustível do vaqueiro é um litro de derro E que veneno é um gargalo, pode não ficar em pé Se tem bolo eu tô no meio, porque já deu todo bem Dançando com as vaqueirinhas, no meio do disісante Se tem bolo eu tô no meio, porque já deu todo bem Dançando com as vaqueirinhas, no meio do disісante E o combustível do vaqueiro é um mito de entrega E que veneno é um gargalo, pode não ficar em pé O combustível do vaqueiro é o item de treco Tem que vender e não cargar, mas não ficar em pé Vai descendo, vai trabalhando, segura o vaqueiro e pega no rabo do boi Valeu, bom! Vem, vem, vem! Valeu de mais sucesso! Não entendi, você acreditou no que você criou sobre mim Agora eu tô aqui, confio sem dom, sofri e abandono Você foi incapaz de me estender a mão Não quis tentar salvar a nossa relação Agora diz que quer voltar E eu nem vou te bloquear Pra você aprender que isso aqui não é palhaçada Cê tá pensando que eu sou, eu sou boa Depois que me abandona, me deixa de lado, quer beijar a minha boca Cê tá pensando que eu sou, seu rapariga, eu sou boa Depois que me abandona, me deixa de lado, quer beijar a minha boca Procurar outra Procurar outra Você acreditou no que você criou sobre mim Agora eu tô aqui, confio sem dom, sofri e abandono Você foi incapaz de me estender a mão Não quis tentar salvar a nossa relação E agora diz que quer E eu nem vou te bloquear Pra você aprender que isso aqui não é palhaçada Cê tá pensando que eu sou, seu rapariga, eu sou boa Depois que me abandona Depois que me abandona, me deixa de lado, quer beijar a minha boca Procurar outra Fazer um show de vó Vem com trezentos conto de Mateus Saiu na sexta só Eu vou pra vaquejar Eu vou pra vaquejar e dou perdido na mulher Depois do forró Partiu pro cabaré Eu com trezentos conto de Mateus Saiu na sexta só Pra vaquejar e dou perdido na mulher Depois do forró Partiu pro cabaré Imagina se eu fosse rir Imagina se eu fosse rir Se contra deus quanto faço esse Rebolis Imagina se eu fosse rir Se contra deus quanto faço esse Rebolis Eu com trezentos conto faço esse Rebolis É farra revoada a todo instante Meu com trezentos conto faço diz É pinga, é farra revoada Meu com trezentos conto faço diz mantê-lo Meu pinga, é farra revoada a todo instante Meu com trezentos conto chama xipão Você já se sentiu arrudeado e luz nos olhos? Esse rei Meu com trezentos conto diz mantê-lo Tá formado, saiu na sexta só volto segunda-feira Eu vou pra vaquejada e dou perdido na mulher Depois do forró, partiu pro cabaré Meu com trezentos conto diz mantê-lo Saiu na sexta só volto segunda-feira Eu vou pra vaquejada e dou perdido na mulher Depois do forró, partiu pro cabaré Imagina se eu fosse rir Imagina se eu fosse rir Se com trezentos conto faço esse revólito Se com trezentos conto faço esse revólito Imagina se eu fosse rir Imagina se eu fosse rir Se com trezentos conto faço esse revólito Se com trezentos conto chama xipão É pinga, é farra revoada a todo instante Meu com trezentos grande, quantos desmanteiros grandes É pinga, é farra revoada a todo instante Eu com trezentos conto faço um desmantelo grande É pinga, é farra, revoada Eu com trezentos conto faço um desmantelo grande É pinga, é farra, revoada, tô listando Eu com trezentos conto, chama na pressa O nome dele é Chicão Show de bola pra você Todo mundo tem um amor que quando deitar e olhar pro pé Minha pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Uma história que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade Que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remonso, nem raiva, nem ódio da perna do fim Agora o nosso paro Casando na igreja Não vai ser penurado Só existe na minha cabeça Nós dois do caminhado A filha boiadeira A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Nossa vida inteira Vai ser amor mesmo Nossa vida inteira Ai, 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 ai Que vem se levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Adoro nosso lado Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o lado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira